Salve rapaziada, aqui é o Bonzas, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma forma de ganho de USDT através da plataforma da Tron e essa nova empresa que está pagando USDT diários, é um pouco, mas dá para ganhar alguma coisinha isso aqui não é uma dica de investimento, é apenas a minha opinião sobre essa nova plataforma vamos lá, aqui já de início rapaziada, é só você vir aqui no site, eu vou estar deixando o link na descrição você vai estar fazendo o seu cadastro, o seu cadastro você está fazendo um login de uma CNA, vai precisar de e-mail é uma coisa bem básica mesmo, então é muito simples, muito fácil, você já criou, já vai estar aparecendo aqui aqui vai ter algumas opções, você pode estar vindo todos os dias, então eu já entrei, acabei de criar minha conta já entrei aqui, já ganhei 0,98 USDT de dólar, você vem aqui todos os dias, vem nessa plataforma e aí você vai estar clicando aqui diariamente, a cada 24 horas, então primeiro dia, ganhei esse valor de 0,10 centavo de dólar então só de eu ter feito o cadastro, eu já ganhei aquela quantidade, mas cada dia que você fizer, você vai estar ganhando 10 centavos de dólar depois que você fizer 3 dias, você vai ganhar 0,4 centavo de dólar além disso, você pode estar fazendo um stake também, tem um stakezinho que você vem aqui, faz o seu fundo de um dia o fundo de um dia você vai estar ganhando 4% do valor total, ou seja, 10 dólares é o valor mínimo aqui para fazer nesse stake esse stake você vai estar fazendo e ganhando 0,40 centavos de dólar todos os dias tem outras opções, tem o de 5 dias, que ganha essa quantidade, a de 10 dias, a de 30, de 60, esse aqui já é mais arriscado que é de 360 dias, você vai estar ganhando 45% do valor total de 100 dólares é muito arriscado, um valor mínimo, mas é muito arriscado, para você estar entrando aqui e fazendo o seu tipo de cadastro que você quiser, está fazendo um stake, alguma coisa, sacando esse valor aqui, é simples eu já tinha feito outra conta, já tinha testado, deu certo, eu fiz o stake de um dia você vai vir simplesmente aqui em depósito, vai ter que depositar pelo menos o valor mínimo de 10 dólares vai pegar esse número de contrato de transação vai vir na Binance, ou na corretora que você trabalha, vai buscar aqui o USDT, o valor de USDT vai vir em saque, vai colocar o link da transação, vai vir em rede, vai colocar a Tron, que é a plataforma da Tron vai colocar o valor de 10,8 USDT, que é o valor mínimo aí, para estar fazendo a transação e vai estar caindo aqui na plataforma, pronto, caiu na plataforma, você vai estar podendo fazer o saque o saque que você vai ver no YouTube Draws, vai estar colocando aqui o número da plataforma você quer, a quantidade, não sei quanto você vai estar adquirindo nesse dia, se você fizer o stake ou se você vai estar aqui buscando isso aqui e é basicamente isso rapaziada, obrigado pelo vídeo, foi um vídeo rápido vou estar deixando o link na descrição, é isso, tamo junto, valeu!